Oi gente! Oi gente! A paz do Senhor pra vocês! Olha só, esse é o vlog da agenda que a gente vai fazer hoje em Camacho, Minas Gerais, né Tainara? Na verdade é um show ao vivo com banda, mas antes de começar, já deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra não perder as notificações e também não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, arroba Tainara e Juliano. Já falei pra se inscrever no canal? Já falou! Tá aparecendo aqui embaixo. Pessoal, vou mostrar tudo pra vocês agora, a gente vai pegar os músicos, vou mostrar o caminho, mostrar lá e quem vai estar lá, Tainara, com a gente? Nossos amigos já de muitos anos, a dupla Daniel e Samuel. Tem uns três anos que a gente não se vê e hoje Deus preparou essa oportunidade, vai ser lindo! Se bora com a gente! Já chegamos aqui na casa do Isaac, é o primeiro que nós vamos buscar, dá uma buzinada aí, Juliano. Tô precisando de conta na hora de quatro e meia, até agora você não tá pronta? Vambora, Sol! Sua mulher deixou você ir? Tá acabando de fazer a prancha. Ah, meu Deus do céu! Esse aí é o baixista nosso, a gente boa, amarrado, dormindo. Bora agora, o Isaac já tá aqui, ó. Cuidou o Isaac, incomodado. Vamos lá buscar o Alisson, agora que é o nosso baterista. Olha a hora, duas horas e meia pra sair daqui. Sim, bora! Olha lá, olha lá! E aí, mas que que é isso? Isso aí está tudo bonito demais, é o uniforme? É, ué! Que que é isso, hein? Que forte da empresa! Não é possível, ué! Pode ser a mulher quando vai viajar, ué! Esse aí é o baterista, vai lá ajeitar lá, ué! Hoje a gente tá indo reduzido, tá? Não tá indo a nossa banda completa. Então é o Isaac no baixo, o Alisson vai na bateria. E o Quirino que a gente vai buscar agora vai no teclado. Ó, gente, tá achando que eu tô bem bonita? Hum, que isso! Sejam bem-vindos ao vlog! Thank you! Aí, agora vamos buscar o Quirino. Vambora, buscamos. Vambora com Deus! Chegamos! Oh, tchutchuzinho! Opa! Bem-vindo ao vlog! Aquela ali não tá de uniforme não, mas nós já trouxemos o uniforme dele. Olha só! Como vocês sabem, a gente tá com o lançamento programado pra esse mês. E nós fechamos a música nova hoje. É a primeira vez que eles estão ouvindo. Agora o Alisson vai falar o que ele achou. O que você achou, Alisson? Tremendo! Fortíssimo! E você, Quirino? Benção demais, ficou muito boa! E aí, Isaac? Muito lindo, ficou pesadíssimo! Pessoal, pode esperar, não pode? Pode! Pensam demais! E você, Juliano, o que você achou? Algumas pessoas falam assim pra gente. Qual estilo que vocês são, na verdade? Gente, é eclético. Na verdade, é uma coisa diferente. A gente nunca gravou esse estilo. É a primeira vez. Em breve vocês vão conferir aí. Então fica ligadinho no canal, gente. Inscreve, deixa o like. É isso aí. Pegamos aqui um pedacinho de estrada de terra. Um pedacinho, metade do caminho. Metade do caminho? É, ué. Mais do que a metade. Vai, vambora. Vambora com Deus, que a estrada tá boa. Não tá nem levantando o coelho. Tá, ué. Tá uma beleza. Sobe a música, sobe a música, sobe a música. Sobe. Ô, 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 vambora gerar. Aí dá armando. Olha o nosso esboio aí, ó. Dá armando, ó. Esse chifrudão aí é o mais... Vamos na passagem de sol. Opa. Ó. Vamos lá, vamos montar, né? Passar o som, ó. Benção demais. Chegamos já aqui no local do evento. Vamos passar o som, fazer a passagem. Daqui a pouco começa. Tenho certeza que vai ser benção de Deus. Olha lá o lugar. Pessoal, tá começando a chegar ainda bem cedo ainda. Mas, benção demais. Opa. Já inscreveu no canal, Alisson? Hã? Já inscreveu no canal? Já, ué. No novo, já inscreveu? Mentira. Olha, eu tenho que conferir. Mas não é possível, ué. Qual que é o nome? Como chama? Que nós estamos postando no vlog, ué. Ah, do vlog? É, ué. Não, do vlog. Você acredita que eu não estou? Vou tentar pensar no meu pecado. Vai escrever lá. Vai ajudar nós, hein? No outro já tem escrito, né? Não, nos outros todos. Então, tá bom. Olha o sanfoneiro aqui que o Ney falou. Nossa, pensa no sanfoneiro, gente. Esse aqui, ó. Você trouxe o sanfoneiro? É lá no porta-malas. Depois você busca pra nós, viu? Ah, então você vai buscar pra você tocar com nós. É, ué. Pode andar assim. Luciano, é o primeiro depois da pandemia, ué. Com banda, ao vivo. Esse é o primeiro. Será que você lembra como é que é? Porque eu já esqueci. Lembro, ué. Claro que eu lembro. Ainda aqui na passagem de som, e olha, a gente chegou muita gente. Daí começou. Vamos aqui, gente. Eu sou cantora, mas eu não gosto, viu, dessa parte. A gente tem que passar som. Mas vamos aqui com a som, é rápido. Chegamos aqui no camarim. Já tiramos algumas fotos com alguns irmãos. O Juliano tá aqui. Os meninos tá lá comigo. Vamos lá? Vou lá mostrar a banda pra vocês que tá lá no Bembão. A banda come nós, não. É, vamos lá ver. Vamos pegar no pulo aqui, ó. Oi! Vem roubar a comida da banda. Aí, ó. Só que não pode. Vem roubar a comida da banda. Não pode. Brincadeira, não. O que você tem a declarar, querido? Você já comeu? Eu comi, mas aí o patrão chegou, eu maneirei um pouco. Eu tava com diferença pra ele. Estamos aqui no camarim agora, esperando fazer o evento, e chegou duas convidadas ilustres, gente. Pra quem não conhece ainda, não foi apresentado, vou apresentar pra vocês aqui, ó. Nem precisa, né? Só olhar aqui no rosto dela. Essa aqui é mãe de quem? Do Juliano? Essa aqui é mãe da Tainara e essa aqui mãe do Juliano. Dá um alô aí, gente. Vocês tão no YouTube agora. E aí, Tainara? Tô aqui, gente. Animada ou não? Com calor, com calor. Ó, já passamos o som. Tá aqui a Mariana também, ó. Mariana Matos, cantora. Já passamos o som. A banda já tá se alimentando, né? Show de bola. Daniel, se eu tô chegando, vou mostrar tudo pra vocês aí, beleza? Olha quem chegou aqui. Ó, o Daniel, o Samuel. Ai, gente, que saudade de vocês. Quanto tempo, a que hora nós estamos aqui. Você quer meus filhos? Você falou. A última vez dele foi deputado. Nem me viu. Foi, foi, foi. Já tem uns três anos. Vai estar lá de novo esse ano, ó. Vai lá. Aqui, manda um abraço pessoal do grupo aqui do Tainara e Juliano. Um abraço pra todos vocês aí do grupo Tainara e Juliano. Um abraço, gente. Um abraço. Esse casal canta muito. Conforme o São Bojado disse, é o nosso filho. Um abração pra vocês aí. Tamo junto, gente. Vamos seguindo aí, vamos seguindo aí. Vamos mostrar pra vocês tudo aí, hein? É muito bom, mas ser honrado dentro da nossa casa, perto da nossa cidade, no nosso povo. Isso é só Jesus pra proporcionar essas coisas pra nós. Glória, senhora, vai. Deus faz o quê? Deus acredita na vitória. Ô, glória a Deus. Um restaurinho, ó. Quem disse pra você que não vai não? Quem disse pra você que o sonho já morreu? Não conhece o Deus que cuida de você. Não conhece o Deus que tudo vai fazer. Pra dar vitória é o filho seu. Quem é filho de rei, já nasceu pra vencer. É herdeiro do trono, menino. Eu estou aqui pra outra vez te fazer vencedor. Pra arrancar do seu peito essa dor que te machuca e faz duvidar. Que fim. Eu sei que quem vai aprender isso aqui. E se você está difícil a esperança foi ou não. Pois o quê? Hora que melhora, hora que melhora. E se ninguém mais acredita que a sua hora é agora. Hora que melhora, hora que melhora. E se ninguém mais acredita que a sua hora é agora. Em relacionamento sempre com a solidão. Hora que melhora, hora que melhora, hora que melhora. E se agora é o estado do teu coração. Estou sofrendo as consequências das minhas decisões. Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. O Deus não quer te ver assim, te ver assim. E vem aqui pra adorar o meu mundo. E vem aqui pra adorar o meu mundo. E vem aqui pra adorar o meu mundo. E não há o mundo quem possa impedir. Segura, segura. Se você não sabia, coloca aí pra nós aí. Só maior. Cristina Del. E por você, Deus estremece terra. Quebra a certeza de liberdade. Onde estiver, ele manda um anjo. Até o cativeiro, para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo. Aí gente, vocês pensam que ele é... Quer dizer, é só luxo aí, ó. É isso aí, né? É um evento abençoado, ó. Um arrozinho gostoso, ó. Um perinho aqui no camarim. Aí, mostra pro pessoal aí, ó. Deu tempo de jantar? Deu tempo de jantar. Um arrozinho. Ô, show de bola, hein? Vamos demais. Gente, eu trouxe o Daniel aqui na casa da minha mãe, que quer conhecer. Minha avó quer conhecer demais. Vem cá. Pessoal, gostou? Já é quase uma hora da manhã. Já é mais de uma hora do dia. Já é mais uma hora da manhã. De dez da manhã. A mãe do Juliano tá aqui esperando nós. Nós não podia ir embora. Nós vamos embora ainda hoje à noite. Nós vamos embora cantar lá em Paparaíso. Viemos aqui pra ver a avó. Campos Belo, Minas Gerais. É, aqui em Campos Belo. Campo Belo. Campo Belo. Nós não pode ir embora sem ver a avó. Vamos lá ver a avó. Vamos lá, chama Inês. Dona Inesquecível. Inesquecível? Ah, olha mais aqui. Assim, ó. Aqui, ó. A casa que faltava agora vai sobrar Pilva que chorava agora vai cantar Onde não tinha nada hoje vai ter tudo Aquele que cobrava agora vem pagar O fogão que era frio agora está queimando E o celeiro vazio está transbordando Quem te viu sofrendo Agora está vendo Deus te abençoando Tá vendo? Aí, ó. Nós não podia ir embora, gente. Sem passar aqui pra dar um beijo nela. Mesmo que fosse Tainara. Nessa madrugada Que a gente cantou ali no Camacho Foi bom de Madaquim, né, Tainara? Foi bem isso, gente. Vocês já viram aí, né, a bênção que foi? E agora estamos aqui passando pra dar um cheio. Eu queria também ir, mas não deu pra mim ir. Pois é, não deu pra senhora ir, ué. Você desvende aqui, ó, assim, ó, né, Tainara? É, mas deu certo, né, Tainara? Não deu certo. Vestido em novinho, que é que a Pão Gombu vai esperar a nós, ó. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui nesse vlog. Em breve a gente vai estar postando mais aqui, tá bom? Se inscreva no canal aí, deixa o like, hein? Inscreva no nosso também. Daniel e o São Paulo Oficial também lá. Olá. Abraço. Tainara, Tainara, Tainara. E aí, tainara, 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 tainara. Você vai ter dois? Não tá mais ainda? Não tá mais ainda? Não.